Oi galerinha, tudo bem? Chama todo mundo que agora a gente vai fazer uma super roda de música e você vai poder cantar junto comigo. Primeiro, antes eu vou me apresentar direito. Meu nome é Marcelo, mas eu posso cantar o meu nome assim. Marcelo. Já experimentou? Como fica o seu nome? Seu nome é o que? João, Maria, Pedro, Pedro? Olha, Pedro. Então vou me apresentar, hein? O meu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Marcelo. Aprendeu? Então, da próxima vez agora, você vai cantar o seu nome daí, pra que eu possa escutar, ok? Seu nome você vai falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Ah, que legal! Vou cantar mais uma vez. Agora nós vamos cantar pra Mariane, que a Mariane não tá aqui, ó. Seu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar, que você vai aprender. Mariane Ei, você agora pode brincar de falar o nome do papai, da mamãe, do primo da prima, do titio da titia, do vovô da vovó, de todo mundo cantando. Tchau, pessoal. Então, até o próximo vídeo, hein? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.